Pedro Capitão, via Liliana e Bruno de Carvalho e pareceram-me bem. Ponto e vírgula Liliana Almeida celebrou recentemente o 40, ó sobrescrito aniversário, mas não passou o dia junto de Bruno de Carvalho. Este utilizou a rede social Instagram para partilhar um vídeo de felicitação, que acabou por eliminar algumas horas depois, e deu a entender que estão separados. Ponto e vírgula Pedro Capitão conhece Liliana Almeida e viu-a com Bruno de Carvalho há relativamente pouco tempo, este mês. Ponto e vírgula encontrei-o junto aos armazéns do Chiado, ela ia comprar um chapéu, acho eu. Já não me recordo, mas pareceram-me bem, os dois. Estas discussões que poderão ter acontecido. Digam-me vocês qual é o casal que não discute. Seja um casamento, um namoro ou uma amizade, como sou por comentar na rubrica Sem Filtro desta quarta-feira, no A Televisão. Ponto e vírgula eu acho que, se há alguma crispação, é normal. As relações não são perfeitas. Por muito que ambas as partes dediquem de si, atenção, energia, há sempre alguma coisa que falha. E faz parte. Se um casamento for sempre em linha reta, acaba por haver uma grande monotonia e desgaste na relação, considerou. Ponto e vírgula o Bruno de Carvalho não tem um temperamento fácil, a Liliana é uma mulher com uma personalidade muito forte, mas, é perfeitamente normal. Já se fala em divórcios. Acho que não, acrescentou ainda Pedro Capitão. Tchau. Tchau.